Eu digo isso aqui, na área de saúde, a educação é essencial. Sem ter educação continuada, que sempre estamos atualizando, não temos como levar uma saúde de primeira ponta com tecnologia para o paciente. Então, ao longo desses períodos, a Sainri vem contribuindo com esses fóruns educacionais, onde ela traz bastante conteúdo em todos os termos de inteligência artificial, LGPD, telemedicina. Os assuntos contemporâneos que estão acontecendo atualmente, a Sainri vem trazendo para nós. Legenda Adriana Zanotto